O seguinte, mano, é, deu ruim aquele negócio do carro lá, velho, eu já quis ir outro dia, tá ligado? Eu vou ver se ele conseguiu vender depois que eu dei uma saída, né, mano? Parado, é o seguinte, eu tô nessa parte da favela ainda que eu não mostrei pra vocês, cara. Queria ver se tem como andar por aqui de moto, tá ligado? Porque pode ser algum ponto pra gente fugir também, né, se a gente fizer alguma coisa, tá ligado? Aqui já não tem saída, aqui não tem saída, mas eu tô vendo que tem uma trilha de trem aqui, hein, mano? Esse trilha de trem leva a gente lá pra cá do caramba, eu acho que eu vou dar uma entrada nele depois, hein? Ó, aqui um portãozão aqui, vai ser agora, hein? Um portão, por favor. Ah, mano, mentira que eu quebrei o portão do cara, velho. Foi sem querer, tiozão. Nossa, olha a merda que eu fiz, como é que eu vou voltar? A parada virou uma rampa. Nossa, tomara que tenha como voltar ali, velho. A parada virou uma rampa, velho. Tá, que porra, olha só, mano. E o trem tá descarrilhado, vocês lembram que o trem ficou descarrilhado lá na Colômbia? Hum, rapaz, eu achei um lugar aqui que dá pra gente ir. Deixa eu ver onde que sai isso aqui, mano. Hum, interessante. Tomara que tenha saído aqui. Rapaz, você vê um trem agora do nada, hein? Onde que sai isso aqui? É, a gente passou por aqui aquela vez, não passou? Hum, rapaz, aqui, ó. Aqui já sai do outro lado da favela, ali em cima, ali, ó. Ali em cima já tem outra favela, nem aquela, mano, que a gente tá. Acho que é a favela dos caras inimigos, velho. Hum, interessante, interessante. Aqui é um local que a gente pode visitar algum dia, hein? Vamos voltar ali. Tá, agora tem um problema. Como é que eu vou voltar, velho? Vamos ver se eu consigo. Ué, o portão sumiu, tio. Ó, quem passou aqui derrubou o portão, né, mano? Aí, ó, deu a mole, filho. Deixou sem querer quebrar o portão, mas ninguém tá vendo, não. Tá, aqui tem uma escada pra subir, mano. E minha moto sobe de boa aqui, tá ligado? Sobe tranquilamente. Agora, se ela continua passando aqui, a gente vai devagarzinho, mano. Primeira pessoa, como é que tá aqui? Nossa senhora, olha a primeira pessoa disso aqui, velho. Vou andando um pouquinho assim, velho. Olha isso. Nossa, é maneiro, hein? Ficar andando de primeira pessoa. Eu sempre esqueço de ligar um programa de FOV que eu tenho. Que dá pra tirar um pouquinho essa distância e dá pra gente ir andando com isso aqui só. Hum, já essa escada aqui não dá pra subir, não, né, velho? Deixa eu ver aqui. Essa escada aqui já é muito, muito coisa, tá ligado? Depois ainda a gente vai ter que voltar de ré, velho. Deixa a parada aqui. Olha essa partezinha aqui, velho. Não tinha vindo aqui ainda não, mano. Fala que acho que não tem casa por aqui. Essa parte aqui é onde, velho? Onde que vai dar isso aqui? Hum, aqui é aquela parte das casonas. Olha só. Olha, tem uma estrada. Nossa, já tô pensando. Calma aí, calma aí. Eu vou voltar, vou passar aqui por cima e vou entrar naquele bequinho. Já dá pra gente continuar de moto. Calma aí, vamos fazer isso aí rapidão, velho. Interessante aqui, hein? Pô, podia botar uma casa nesse lado aqui, hein, mano? Eu vou ver se tem alguma casa aqui, velho, dessa parte, hein? Se tiver, eu acho que dá até pra tentar comprar ela, hein? Uma casa boa, tá ligado? Que aí a gente não precisa ficar lá, desespondo muito lá naquele campo, né? Vamos ver. Mas aquela casa do campinho é muito boa também. Porra, descer ele de ré não vai dar não, velho. Vai ter que virar de algum jeito. Tá, vamos pensar. Aqui é o lugar mais gordinho que tem aqui, ó. Ó, ó. Aqui é mito, ó. Ó, ó, ó. Vai dar uma avançadinha de boa. De levezinha. Sem quebrar. Ah, calma aí, né, mano? Vocês estão falando comigo, né, Tizão? Vocês estão falando comigo, velho. Vou botar até de primeira pessoa aqui, velho. Tranquilamente. Mano, é muito difícil primeira pessoa, velho. Ó, a escadinha tá aqui. Vamos devagar. Aí. Tranquilo. Vambora, vambora. Eita, pô, tá dirigindo bem, hein, cidadão? Caralho. Tomando cinco pistas. Ih, rapaz. E esse carrão aqui, mano? Ih, tá quebrado. Se tivesse inteiro. Mas que adianta a gente pegar carro? Nunca tem um infeliz lá, né, velho? Depois eu vou até passar ali na favela antes de acabar. Vou passar na favela e ver se o cara tá lá, velho. Agora, onde que é aquela entradinha, mano? Onde que é aquela entradinha? Opa, é aqui, é aqui, é aqui, ó. Tranquilamente. Vamos seguir aqui. Ah, aqui não dá pra ir de primeira pessoa ainda não, mano. Olha os bequim que tem, velho. Olha isso aqui, mano. Os bequim, cara. Dá pra usar muito isso aqui, velho. Que isso, jovem. Os bequim top, mano. Dá pra passar por aqui. Dá até fazer algumas coisas pra essa parte aqui. Deixar de fazer por lá. Porque lá sempre tem polícia. Onde que tem um carro ali, mano? Olha do outro lado lá. Carro louco. Aí acaba a favelinha aqui, ó. Opa. Ficou massa aqui, ficou massa. De boa. Tá acabando já, aí, ó. Gostei, gostei, gostei dessa partezinha aqui, mano. Gostei. A gente vai usar um pouquinho ela ainda depois, hein. Depois a gente vai usar ela. Só dá uma passadinha aqui no... Eita! Pipoco. Ixi, tá dando tiro ali, mãe. Ó. Nossa, agora que eu ia entrar lá, velho. Tá dando muito tiro, velho. Ó. Eita, caralho. Nossa, mano. Eu queria saber se era a polícia, velho. Putz, eu ia ir pra casa agora, mano. Agora já era, velho. Tá dando muito tiroteio. Vou dar uma passadinha lá por baixo pra ver... Se eu consigo reconhecer quem que tá dando os tiros. Fala uma rajada, velho. Igual o cara do início que tomou uma queota aí. Tomou-lhe uma queota e nunca mais levantou, filho. Deixa eu ver se a gente vê algum carro de polícia aqui por baixo. Alguém mandou mensagem. Cola na favela. Como assim? Ele tá mandando eu colar na favela. Na ilha aqui atrás? Fala aí. Tá pegando. Tá pegando. Hum... O que é esse cara aí, mano? Chegou do nada aí por trás aí, tio. É, o que que é aí? O que que tá pegando aí, mano? Nada, mano. Não pode cair, mano. Tá de boa aqui. Pode ir lá na favela, tá tranquilo se você quiser, mano. Ah, sim, sim. Valeu, valeu. Valeu, valeu, vai lá, vai lá. Mas calma aí, aquele motoclube ali a gente vai conversar um pouco. É. Fala aí, tio. Você é o cabeça lá, mano? É que vocês são tudo igual, velho. Não sei quem é quem, velho. Não sou cabeça não, mas faço parte. Ah, pode crer. É porque eu tinha conversado com ele um tempinho atrás aí. Uhum. Então, mano, é o seguinte, cara. Eu não sei como é que funciona esse esquema. É porque, tipo assim, já é a segunda vez que eu pego uma parada aí. E eu tento, tá ligado? Levar pra vocês, mas vocês sempre, tá ligado? Fala que tá fazendo outra coisa, mano. Tipo, o carro, tá ligado? Peguei um carro, queria desfazer, mas vocês sempre tão fazendo outra coisa aí, mano. Mas como é que a gente pode funcionar de um jeito que vocês sempre tá... Tá ligado pra mim não ter prejuízo? Manda uma mensagem pra mim, aí... Mas como é que a gente chega aí? Como é que é seu... Você pode adicionar seu número aqui pra gente botar? Passa, passa. Só cheguei. Só chegar aqui pra não... Pô, mano, aí, ó. Agora sim, velho. Tive uns prejuízos aí, mano. Que a gente podia ter ganhado uma grana, tá ligado? Sim, sim. Deixa eu pegar o celular aqui. Aí você... Manda mensagem pra mim. Se eu não puder, na hora você esconde o carro que... Daí, depois eu consigo. Tranquilo. Qual que é seu nome? O que eu posso botar aqui, apelido? Como que eu posso por o seu? Só pra botar de esquisito aí, mano. Demorou, então. Tranquilo? Aí você dá um toque pra mim depois. De boa, de boa. Aí, qualquer coisa, se eu dou um toquezinho, você vai ficar por aí pra um tempinho já, né? Vou, vou. Até de noitão também. Ah, então tá tranquilo, então, mano. Não, é isso, então. Um abraço. Demorou. Valeu. Fica rapaz. Aí, caralho. Porra, até que enfim, mano. Agora sim, mano. Agora, aparentemente, os negócios vão dar certo, velho. Que merda. Por que esse cara não apareceu ontem, né, mano? É que esse aqui já é outro dia, como eu falei com vocês. Ele falou que tá suave lá a favela. Então vamos lá, mano. Nossa senhora. Pô, mano. Fui roubar. Fui roubar, eu não fui não. Ixi, aqui tá muito cheio, mano. Esse negócio aqui é osso, velho. Só que ninguém ouviu a conversa também, tá tranquilo. Pode, pode pôr no carro, por favor. Que carro, o quê? Um Nissanzinho aí. Tá aberto já. Ó, o outro aqui, ó. E aí? Tranquilo. Aí, ó. Passei ali, passei ali perto do... Tava subindo aqui, tinha um cara do motoclube. Conversei com o cara ali. Aí ele me passou o contato. Agora, quando a gente quiser, ele tá por aí já, mano. Tá por aí, tá ligado? É, melhor a gente. E o carro de ontem, deu alguma coisa? Deu pior, mas deu bom. Como assim deu pior, deu mais bom? É, então. Eu pedi pros caras cuidarem da porra do carro. Só que os caras no radinho ficaram dentro da minha cara. Não cuidaram. Espalharam o carro pela cidade toda. Aí eu falei, ah, é? É, aí depois, mas a noite. É, você já tinha saído da cidade no momento. A gente tinha pegado já o voo e tal. É bom ir pra dentro da sua casa ali? Porque eu tô com dinheiro aqui na mão aqui. Eu encontrei perdido. É, ali perto da praça ali. Uma Ferrari Portofino. Às vezes eu posso mandar uma aposta dela. E uma Akuma também. Fui lá e desmanchei. Só que eu tô achando que esse motoclube passa na perna em mim. Quanto é que você tirou? Eu tirei, no total, foi 145 mil. Que é isso? Isso é perna? Pô, mano. A Ferrari lá é um milhão. Mas aí... Mas aí é roubado, né, mano? Mas, enfim. Aí eu fui lá. O teu slot pick lá não tava mais funcionando. Eu já joguei fora. Aí eu peguei uma master pick rapidinho. Só tinha que pegar um kit reparo também, né? Pra consertar ela, que ela tava quebrada. Mas deu bom. Eu sei que fui eu sozinho. Mas eu vou te passar pelo seguinte motivo. Tu tinha me ajudado naquele carro lá, tá ligado? Aí meio que foi irresponsabilidade assim. Não, não. Mas... Você te podia perguntar quanto é que era aquele carro lá, né, mano? Ah, aquele carro lá? O carro sozinho. Porque no total foi 145 mil. O carro sozinho, tipo, 137 mil, tá ligado? Aquele carro que a gente pegou ontem, quanto que ele é na loja? Ele é na loja, eu não sei agora de cabeça, não. Ah, pode, cara. Lá pra lá com o empreendedor lá. Vou te passar aqui. Ah, não. Passa aí. Só uns... Uns trintinha, tá bom, já. Não, só uns trintinha aí. Isso aí foi... Isso aí é... Você vê tudo aí. De maneira como... Tipo, pedir desculpas pelo acontecido, entende? E a gente prometeu... Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. E essa aqui é a metade, você falou, né? É a metade. Ah, pode crer. Outra metade igualzinho lá. Ah, aí deu a metade. Tá tranquilo então, Choco. Só guardar aqui a parada aqui. Tranquilo. E qualquer coisa... Agora eu tô até lá com o Master Pick lá doidão lá. Pô, o negócio é rápido. Tô falando da não. Master Pick é caro pra caralho, velho. O cara perdeu o carro que a gente pegou, né, mano? Ó, e outra. O cara aí não tá aí não? O cara das balas, velho? Da bala do... Da pistola, da heavy pistol ali. Que eu peguei lá com vocês. Ele vai vendo radinha ali. Pô, falta só isso, velho. Tem um cara aí que tá querendo... Tá querendo... Que consegue vender pra você aí. Vamos descer aqui. De boa, de boa. Porra, vender, mano? Já tava embutido a parada, tio. Porra, paguei... É, mas tá bom. Paguei barato a parada. Não, não. Não tô ligando. Cadê, mano? Quero descer, caralho. Porra, mano. Quero só descer, velho. Aí, vambora. Quem é que tá querendo vender? Juiz, eu espero que ele tá vindo aí. É que tá vindo andando aqui, velho. Calma lá que ele já já chegou. Eita, porra. Ô, falta aqui, Juiz, porra. Tinha que comprar uma bola de verdade, velho. Os caras não vendem, porra. O cara tá vindo andando aí. Pelo visto, é bem gordo. Porra, demora pra cacete, mano. Não, hein. Tem uns gordo que corre, velho. O cara tá aquecendo aí, mano. Correu pra lá e pra cá. Oxê. Falta, Juiz, falta, Juiz. Treinando pra, em casa, invadir, né? Opa, bom dia, rapaziada. Tem que pra dois tinha coisa em zero. Boa noite. É retardado. Opa. Tem que nem retardado correndo aí no bagulho aí, mano. Quem quer vir pro gol a gol aqui, valendo 10 mil reais. Mas tem que achar uma bola boa aí, né? Fih, essa daqui é a braba. E cadê? Pra mim, ela tá aqui. Oxê, oxê. Pra mim, tem uma aqui e tem outras ali. Isso aí é o problema. Rapaz. Todo mundo tem duas bolas pra tá vendo aí. É, eu tô aqui. O cara lá tá vindo lá ou eu vou vendo? Ops. O cara tá vindo lá pra vender arma pra ele, mano. Eu pedi já. Que arma, o cara abala. Abala, isso. Abala. Já tá vindo, já tá vindo. Não, é que é o seguinte. Ontem eu comprei com o cara. Foi comigo, foi comigo, foi comigo. A gente não botou a bala no meio, não? A gente tinha que pagar fora a bala? Foi, foi. Foi comigo, tá bom. É que eu não lembro se ele tava embutido ou não a outra bala. Toma. Ah, sim. Pronto. Aê, carai. Tá de boa, tá de boa. Vou botar lá pra ver como é que fica. Mas esse tiro que foi embaixo aí, tem alguma coisa aí, não, né? Não, fui eu. Foi? O americano, o corner ali, bateu no meu caminhão. Ah, sim, pode ser. O que que eu, viu? Não, deu um tiro ali embaixo ali. Vou guardar a parada ali, então. Beleza, vai lá. Não sei que tinha falado a polícia, velho. Que susto. Deixou só equipar as paradas nela, né, mano? Com surpresas aqui. Agora sim, velho. Agora sim, guys. Agora tem bala, olha lá. De 82 de 18. Vou ficar até a primeira pessoa aqui. Abaixa isso, tira isso. O que que foi? Tira isso, tira isso. A roda tá bem ali em cima. Porra. Trouxe a buzina, não? Eita, pega. Tá bem. Ai, de novo, esse colchão d'água. A roda tá bem ali em cima. Eu escutei uma buzina, eu fui ali em cima, vai ver, né? Aí eu só vi os caras. Nossa, eu guardando as armas aqui, velho. Não sei nada aqui. Colocar. Guarda essa bagaça aí. Minha mãe do céu, velho. É, se quiser sair, é melhor ir agora. Só vim aqui, só pra te avisar mesmo. Não, tá de boa, tá de boa. Eu guardo ele, não tem nada aqui, não. Tá bem aqui em cima, aqui na roda de cima. Tá de boa, tá de boa. Não tem nada, não. Por acaso, já pagou a taxa já, mano? Como é que é o negócio? Já pagou a taxa já? Não, não, não. Eu falei pro cara que ia pagar tem três dias, né? É, que tá precisando. Todos os moradores estão tendo que pagar aí. É 15 mil, tá ligado? Que a gente tá fazendo segurança e pá. Tô ligado, tô ligado. Eu vou pegar a grana ali. Eu ia até falar com você pra limpar a grana que tem ali. Não, eu tiro ele pra tu. Aí se quiser, dependendo, já aproveita e paga junto, tá ligado? Sim, sim, sim. Calma aí, então. Deixa eu pegar aqui. Tranquilo, tranquilo. Porra, os caras vêm cobrar na cara duro, mano. Isso aqui já é outro dia, cara. Bate com essa porra de novo no meu carro. Isso aqui já é outro dia aqui. Tá no dia aqui. Tá no dia aqui. Caralho. É canadinho, né? Não ganho com essa moda aqui. Deixa eu dar umas velha aí, não. Aí. Peguei a grana, cadê ele? Ó, a motinha do caralho. Essa motinha top. Aí, ó. Limpa aquela grana aí, ó. Aí já... Já tira a porcentagem do negócio aí, né? Tranquilo. Então, vamos aqui, ó. Trinta por cento, setenta e dois e quinhentos, dá vinte e um setecentos e cinquenta. Então, sete e dois e quinhentos, menos vinte e um, setecentos e quinhentos. Pra ter um. Não. Cinquenta de setecentos e cinquenta. Aí, cinquenta de setecentos e cinquenta menos quinze mil. Caralho, isso só sai por lá, né? Quinze mil? Vai dar trinta e cinco, setecentos e cinquenta. Então, vou te enviar aqui trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta. Demorou, demorou. Qual o seu passaporte aí? Vinte e quatro. Cuidado aí em cima, doido. Para essa porra aí, velho. Calma aí, mano. Poeira aí, porra. Caralho. Ó, que molechinha lá. Mano, queimando. Ó, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, rapa, 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 rapa. Rapa, vai. Sai de perto, cara, rapa. Porra, anda no meu carro. Deixar bonitinho ali, tem que deixar bonitinho. Não, caguei. Tô já falando. Dez onze onze, viu? Aí, certinho, porra. De boa, tranquilo, tranquilo. Os caras vão fazer trilha aí, isso que eu fiquei sabendo? É, tem os clubes da trilha aí, mano. Eu até tentei entrar pra participar, né? Que tem esse carro daí, doidão, né? Ah, pode crer. Os caras falaram, não, é porque carro é muito difícil, que não sei o que. Não, eu fui a última vez aí, mano, porra. Dei nada, os caras só ficavam correndo com a moto, não tinha nada que fazer, porra. Se tinha alguma aventura, mas tá de boa, tá de boa. O negócio é subir lá o monte lá, doidão lá, que tem, né? É, exatamente, exatamente. Tá tranquilo. Qualquer coisa, só chamar aí, se quiser fazer um corre aí, que eu já tô livre aí. Ah, eu vou descer lá agora, pra ver se eu achar. Ô, uma rota, uma rota, uma rota. Rota onde? Rota. Aqui? A gente já se fala já, acho que deve tá. Ah, tá, calma aí. Porra, claro que vai fazer um negócio a rota, velho, mano. Aí é foda, mano. Calma aí, deixa eu entrar aqui antes que dá uma merda pra mim, velho. Deixa eu já ajeitando. Vou até olhar daqui de cima, tá ligado? Não tem nada a ver com isso, né, mano. Não sei não, mano, acho que nem porra nenhum de rota aqui, não. Esses caras tão ficando doidos. Ih, esses mano olhando, mirando aí, cara. Voltou ali, vamos ver se tem alguém em mira. Tem alguma rota mesmo ou não. Tá em rota aí? Não, relaxa, relaxa. Ela só passou, só. Então, eu falei com você, eu ia descer lá agora, vamos ver se eu acho alguma coisa lá. Mas antes, calma aí, deixa eu só ver se os caras tão aí. Ah, mandei uma mensagem aqui, deixa eu ver se alguém responde ali. Tem dois números aqui. Ninguém tá respondendo? É, mandei agora, vamos ver, calma aí. Depois, qualquer coisa, dá uma passadinha ali em cima ali, pô. De boa, de boa. Não adianta pegar a parada e os caras não vai aí, né? Eu acho que não tem ninguém não, só se a gente dá uma passada ali na frente ali pra ver. É, vamos dar uma passadinha ali e depois, qualquer coisa, a gente vê. Tranquilo. Vamos ali, véi. Deixa eu ver se os caras tão por ali, que não adianta a gente pegar os negócios e não tem ninguém, né, guys? Vai ficar parado igual um idiota com o carro aí. Mas se não for, se não tiver ninguém ali, a gente vai pegar e tentar pegar os caras mesmo. A grana dos caras, meu carro passa aqui. O carro dele acho que passa também, o carro dele é meio louco. Ô, porra. Carrinho 2 do caralho. Caralho, botaram uma guarita aqui, véi. Rapaz, os caras botaram uma guarita aí, mano. Buzinando aqui, vou ver se aparece alguém. Pelo visto, não tem ninguém não, viu, mano? Né, mano, esses caras não vão estar aí hoje também não, né, mano? O jeito é pegar alguém na rua aí, a grana dos caras, véi. Quer abordar os caras aí e tentar roubar eles? Bom, bora, mano. Mas será que esse carro aí? Cara, não sei não, tô pensando em pegar a XJ, viu? É, que moto acho que é um pouco melhor, né? Vou pegar, aí eu aproveito e pego uma pressolinha lá e a gente vai. Eu também vou pegar a minha lá, de boa, guys. Então vai ser isso mesmo, mano. Vai pegar os caras na rua aí, tio. Deixa eu vir aqui na casa e pegar a pistolita. Primeira vez que a gente vai usar ela. Será que vai dar certo ou vai dar errado, hein? Eu tenho quase certeza que eu vou ser preso, mas... Safe, hein? Estamos tranquilos agora. Tranquilamente. Ó, mirinha, top. Aqui não erra não, mano. O ruim é o FPS baixo nessa região. Tomara onde que a gente vá. O FPS não fica tão baixo pra mim, mano. Tá de boa, tá de boa. Dá pra mirar tranquilamente. Vamos supor, ah, o cara é aquela lâmpada vermelha lá em cima da direita. A gente já mira aqui em cima, ó. Quatro segundos, já tinha tomado uma bala na testa. É a lâmpada azul da esquerda lá. Já tinha tomado outra bala. Então, isso aqui é falta de treinamento, mas tá de boa, mano. Vou botar aqui na... Esconder aqui dentro da blusa. Eu tô com a camisa velha lá em casa lá, dessa cor também. Só que eu não sei como é que dá esse nó aí. Como é que faz, mano? Vou botar no rosto. Ah, é. Se dá um barra máscara 54 e não mentaliza aí. Demorou, demorou, velho. É nóis. Demorou, viu? Um barra máscara 54. Hum. Caralho, não tem nem como saber que é nóis, velho. Olha isso, mano. Quem é que fala que é nóis aqui, mano? Acho que o cara vai reconhecer pela voz, né, mano? Mas não vai falar meu nome, porque eles não sabem dentro do RP que sou eu, né? Tá ligado? CGG, mano. Deixa eu tirar aqui. Que aí, na hora lá, eu já pego e coloco. Calma aí, que eu só vou pegar mais munição aqui. Pera aí. Tem duas agora. Rapaz, que motão do caralho essa daqui do lado, hein, mano? Que porra de motão é essa aqui, velho? É nóis em mil, mano? Porra, se o Bial pega uma dessa, hein? Nossa, olha isso, velho. Isso aqui é nóis em mil, irmão? Oi, irmão, você se perguntou? Isso aqui é nóis em mil? Não, as duas é XJ. Ah, XJ. Nossa, nada a ver com o Zemmil. E a Marra, tá vendo? Pode crer. Oxi. Que isso? Bora, vambora. Desceu aí, vambora, mano. Só não pode dar ruim aqui nesse meio tempo aqui, filho. Vou só na traseira dele aqui. Por si, que a polícia vai vir atrás de mim, mas não vai vir atrás desse cara, né, mano? Hum... Que puta! Porra, tá vendo a câmera... Ô, câmera não, a moto aqui não, corno. Até que pariu. Porra. Bora. Eita. Puxou a arma. Qual foi, mano? Ó, porra da moto aqui, né? Bate de novo, bate de novo meu carro aí. Como é que é o negócio certo? O Joe, quer bater de novo mesmo? Porra. Se toca aí, irmão. Qual foi? Se toca aí, irmão. Tira essa arma, não aponta a arma pra mim, não. Não aponta a arma pra mim, não. É, tu também não aponta pra mim, não, porra. Ô. Se toca, cacete. Que nada, quer dizer? 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 Vai atrás, demorote. Tá fudido esse aí já, hein? Esse aí já tá fudido. Nossa senhora, mano. Sua moto tá aqui não. A parada é o seguinte. Oi. Pra mim ele tá batendo sua moto, é. Então, ontem, quando eu tava chegando aqui com a parada, tinha um cara parado aqui atrás, mano, de cabelo branco aqui, ó. Parecia que ele tava me vigiando, tá ligado? Aí eu cheguei, tentei falar com ele e nada. Ele meteu de luz doido aqui, né? Agora a pouco eu fui na garagem ali e tinha um policial com a mesma cara do infeliz, velho. Cabelo branco, tudo certinho. Ele chegou a falar com você? Não falou, não falou. Nenhuma das vezes? Nenhuma das duas vezes. Não, a segunda vez eu nem falei nada, tá ligado? Mas eu vi que é o mesmo cara. Porque, assim, eu tenho um cara que tem uma foto dele, conheço até o vulgo dele na polícia, entende? Que deu um problema aí comigo. Ele tem um negócio de Tony, alguma coisa assim. Tem uma foto dele, tá tudo lá no... Mas cabelo branco? Cabelo branco. É, só pode ser mesmo. Só que eu preciso confirmar a voz, entende? A voz eu acho que eu vi, é uma voz um pouco fina. É uma voz... Isso, fina, não é fina? É, um pouco fina. É FM mesmo. Ele tava aqui, FM mesmo. Então eu achei que ele tava me olhando, hein, mano. Ficar esperto. Ficar esperto, ele tava atrás desse murinho aqui, ó. É. Cabelo branco. Eu não, no momento... Porque assim, eu tive um problema com ele. Ele bateu no meu caminhão, entende? Pode crer, mano. Então, tá ligado? Sua moto tá aqui, mano. Puxa, peraí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu pedir o porteiro guardar ela. Deve ter dado algum problema, cara. Eu tô vendo a moto dele aqui. A moto dele tava lá. Deu um deflash. Agora voltou, ó. Mano, essa moto é muito top, velho. E agora? Quanto é que você pagou? Tá aqui. Quanto é que você paga nessa moto aí? Eu paguei... 575, mano. Caralho, velho. XJ é caro, hein, velho. Vamos embora. O cara falou que tinha comprado quando o pessoal. Eu fui lá e aproveitei. Agora tá tranquilo, né? Pra você, né? Tá de boa, tá de boa. Então, a parada é a seguinte, ó. É, eu sei. A gente vai pegar um cara parado. É o seguinte. Se a polícia vir, um vai pra um lado e vai pro outro, filho. Isso. Aí ele vai... Aí se você ver que o cara tá indo atrás de um, você vai atrás também, tá ligado? E tenta... Sim, sim. Aí você se importa em passar lá, Fabiola. De novo que o xixi trocar de roupa, mano. Que essa roupa chamou muito a doença. Bora lá, bora lá, bora lá. Caralho, mano. Aquele cara ali, eu acho que é da máfia, mano. Aquele que tava com o jaleco branco. Bicho doido, mano. Passa aquela xj, ele corre. Eu tô a 200 aqui, velho. Deve tá quase 300. Mas não adianta correr só, não. Tem que ter pilotagem, ó. Na casa dele aqui embaixo. E aquele cagueta sumiu pra caramba, meu bicho. Sumiu, velho. Ele conseguiu sumir, velho. Ainda bem, é bom pra ele. Porque se pegar também, já era. Eu ia começar por onde? Ah, cara. Vamos indo por aqui. Dando a volta aqui na cidade. Vamos ver se a gente acha. Vou te seguindo aí. Vou te seguindo aí. Vamos ver, guys. Vamos ter que dar na volta aqui. Igual aquele dia, né? Aquele dia a gente conseguiu dar na volta. Achamos um carro. Agora eu quero ver se a gente vai achar a pessoa, mano. Esse cara foi lá da favela, né? Acho que aquele cara tá indo lá na favela, ó. É, eu tô achando que ele é cliente. É cliente lá. Não vai, não. É, ali já tá safe já, mano. Mecânica tá vazia. Pra cá não vai ter ninguém, não. É bom a gente virar à esquerda aqui já. Esse mapa do GTA, ele é muito grande, mano. Você tem 64 cabeças. E é difícil achar um cara na rua, velho. Como assim, mano? Tinha que saber onde é o ponte desses caras. Além daqui da garagem, mano. Vamos pegar a principal. Vamos ficar na principal. Bora, bora. Esse cara aí, esse cara aí. Esse cara aí. Aí, bota fumando, bota fumando. Aborda um que aborda o outro. Bora? O carro não é dois, não. Aí já era. Vamos ver, vamos ver. Aí, esse aí. Pátio, encosta, encosta, encosta. Eita, não! Não encosta, Joe! Aí é foda, mano. O cara vai pular aqui, não pode. Não, não, mas... Bora, bora. Ele tá saindo, tá saindo. Tá, ele tá saindo por lá, né? Vou pegar ele aqui. Porra, ele é pro lado aqui, não pode, mano. Ele é atodiado pra garagem. Aí é foda pra nós. Aí é foda, mano. É foda, né, velho? Assim, poder a gente até... Podia, tá ligado? O problema é que ele já tem pra um lugar que as pessoas... Ah, ele tem muita gente ali. É. Aí é foda, galera. A gente vai... O cara vai pra zona safe, velho. Acho que isso aí nem podia fazer, não, velho. É foda, viu, mano. Tá, já sei o que eu vou fazer, mano. Vou ficar lá na principal. Sempre passa carro ali, tá ligado? Aqui sempre passa, velho. É? Aqui sempre passa um. Passou um, a gente vai pegar, mano. Que de lá os caras fogem, tá ligado? Aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, mas eu acho que aí já fica muito longe. A gente fica próximo à fronteira ali e quem estiver voltando a gente aborda, né? Pode ser também. Vai pegar droga e tudo, né, mano? E aí vai ficar um tempinho lá esperando? Não, não vai indo. Eu não vou voltar de mão vazia, não. Se você não achar ninguém, eu pego um caixa. Aquele caixinha aí, falou que é um minuto, né? Um caixa eletrônicozinho, tá ligado? É um minuto. É a fronteira já, né? Ai, caralho! Ai, filha da puta! Caralho, mano. Filha da mãe não parou, não. Tá, porra. Foi o americano que fez aquilo? É, velho. Caramba! É, agora hoje a gente espera um pouco aqui, vendo o que dá. É, não tem o que fazer, não. Só fica esperto com a polícia aí. Não, qualquer coisa aqui, né? A gente foge ali pra Colômbia ali, né? Do lado. Ixi, vamos passar no posto ali, velho. Vamos botar gasolina. Vamos, vamos, vamos. Eu também, eu vou aproveitar. Deixa eu botar gasolina antes que dê merda, né, velho? Se você quiser dar alguma fuga, eu já tenho gasolina. Ih, não tem como acessar o caixa aqui, velho. Ele tá me tirando. Cadê o outro cara? É, eu tô sem dinheiro. O banco aqui não funciona, não. Pô, tá que pariu. Aí quebrou, velho. Aquilo aqui não tá funcionando, não. Tem que voltar pra pegar dinheiro. Não, tem um banco ali, ó. Se a gente subir aqui, virar ali na esquerda, tem um banco ali pro meio ali, aquele dali funciona. Cuidado aqui, cuidado aqui, cuidado aqui. Eu acho que não tem ninguém ali, não, né? Pra onde? Ali é a DP do norte ali, como falam. Ah, tá. Aí não fica o exército ali. Porra, rapaz. Aqui é a mesa, aqui é perto do exército. Nossa, o cara tá puta atrás dele, ó. Vai atrás dele até o inferno. Mano, se lá não deu, imagina aqui, porra. Vamos tirar o meuzinho aqui. O cara atrás dele agora de novo, ó lá. Ele bateu no cara. Deixa eu voltar lá pro mesmo lugar, velho. Aqui é muito perigoso. Vamos encher o tanque. Até o talo. Aí, bora. Quer voltar lá pra cidade ou quer ir lá pra lá? É, vamos voltar pra lá. Vai pra cá, não vem ninguém. É, não é fácil não, guys. Vocês tão vendo, né, mano? A gente tá tentando, fi. Mano, aparece uma cabeça. Desce os dois. Caralho. Puta que pariu. Porra, velho. Aí você tá brincadeira. Caralho, mano. Já me meteu logo em vocês. Quando a gente acha, uns... Puta que pariu. Os caras lá da favela, velho. Puta que pariu, velho. Os caras paradinhos aí, facinho, velho. Mas tava com a cabeça dele, ó, velho. Ah, caralho. Eu vi o carro chutando ali, fi. A gente vai atrás dele. Carro vermelho, passo chutando, velho. Pra cá, olha lá na frente, lá, ó. Nossa senhora, mano. Ó, colando. Tá colando nele, velho. Nossa, só que ele é muito rápido. Pra mim é a moto. Acho que pra dele até que pode chegar, velho. É um Dodge, alguma coisa. Ó, ó. O bicho tá quicando, mano, ó. Caralho, não vai parar. Ele tá vendo que tem duas motos atrás dele, mano. Caralho, é muito rápido, velho. Pra mim é muito rápido, olha isso. Minha moto tá 270, velho. Vocês tem noção. Que isso, velho. Que carro rápido. Estou indo lá pra Colômbia, ó. O cara vai pra Colômbia, certeza. Já era. Pra Colômbia. Ah, não, mano. Sei como que aquela porra acelera pra cacete. Foi pra Colômbia, né. Caralho, mas que carro é aquele, velho? Não sei. Pior que aquele aqui não é um carro rápido, não, mano. Caralho, ele tava 270, velho. Vambora. Que isso, mano. O carro do cara é um ninja, velho. Aí, rapidinho. Quer dar uma passadinha, ver se não tem alguém ali naquele negócio lá dos marches de pick, lockpick lá? Boa. Pra quem está aqui perto? Vamos ali. Aquele lugar onde compra as paradas. Se tiver alguém lá, a gente pode pegar também. Lá não é safe, não. Eu creio que não vai ter ninguém aqui, mano. Não tem ninguém, não. Você falou que aqueles caixinhos eletrônicos é um minuto? É. Assim, da última vez que eu fiz, já era um minuto. Mas o que precisa? Precisa de nada. Mas qual caixa é esse aí? Só experiência. É, eu vou te levar um aqui. Vem cá. Vamos ver, vamos ver, mano. Não vou voltar de mão vazia, não, velho. Opa, irmão. Caralho. Vai mal, hein. Pode ser aí, mano. Desce. Pode. Calma aí, calma aí, calma aí. Tenta a sua arte, mano. Levanta a mão, mano. Vai. Calma, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem. Sai da fora da vida. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Minha mãe do céu, velho. Eu não tô gritando nisso, não, velho. Levanta a mão, levanta a mão. Vem, vem, vem. Caralho, velho. Faz o seguinte, vai o seguinte. Vai reto pra lá e sai correndo com a mão pra cima, vai. Calma, calma, calma. Não tenta a sorte, não. Vai embora, vai, vai, vai. Meu Deus, tá dando muito ruim aqui, guys. Olha isso que aconteceu, velho. O cara pegou fogo. Nossa senhora. Vai embora, moleque. Puta que pariu, velho. O cara ali já era, mano. Nossa senhora, vou chamar aqui o Samu. Talvez dê pra coisar. Nossa, talvez dê pra salvar o cara ali, mas eu acho que não vai, não. É que ele tá aqui, ó. Vem quieto, nada. Caralho. Chameu o Samu, chameu o Samu. Espera. Nossa senhora, mano. Olha que merda que deu aqui, velho. Mano, a gente não pode ficar muito tempo aqui, não, velho. Se bater polícia. Nossa, mano. Eu sabia, mano. Sempre dá merda essa porcaria, velho. Sempre dá merda. Não dá pra entender isso, velho. Nunca sai do jeito certinho, velho. Mano de porra. Vem logo, o Samu do caralho. Não sei nem se vai recuperar a carcaça desse cidadão, velho. Está muito ferido, velho. Aqui, 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 aqui. Vem, vem, vem. Vem que ele ainda tá vivo. Deu uma tossida ali. Aqui, aqui, aqui. Quem é, quem é? Aí, esse aí mesmo, esse aí mesmo, esse aí mesmo. Calma, calma, calma. O que houve aqui? Rapaz, a gente parou aqui no trânsito aqui, mano. Não sei o que aconteceu, deu um espelhãozinha. Esse bicho aí voou longe. Meu Deus do céu. Calma, meu amigo. Calma, calma. Minha mãe, o que aconteceu ali, velho? Aquela moto sozinha. Rapaz, olha isso. Olha isso, mano. O que merda tá dando aqui, velho. O senhor vai levar ele pro hospital? Com certeza, cara. Correto, correto. Nossa, ele vai tá fazendo uma respiração ali. Mano, acho que aquele cara voltou, mano. Eu não sei o que ele fez, mas ele voltou. Ele voltou pra essa casa aqui. Aparentemente, o bicho tem dinheiro, hein. Vai voltar nessa casona que tá aqui do lado? Não é. Não deu muito certo, não. A gente, o cara vai levar pro hospital. Cuidado aí pra atravessar o outro. Cuidado, cuidado. O pessoal tá meio doido. Os americanos tão brabo, cara. Que que é isso, mano? Carai, mano. Nunca dá certo, velho. Outro carro de novo ali. Minha mãe. Olha isso, olha isso. Que isso, velho. O bicho tá caindo igual doido ali, velho. Deixa ele se armou passando aí na frente. Vambora. Ai, carai, velho. Além da gente não roubar, teve um prejuízo de uma moto explodida, velho. Puta que pariu. Ele vai ter que pagar uma grana pra que você ia dar aquela moto ali, velho. O importante é que a vida do cara foi salva. O outro cara perdeu a moto. Minha mãe do céu, velho. Tá vendo aí? Nunca faça isso na vida real, mano. Sempre dá essas merda aí. Às vezes você não sobrevive, não. Às vezes não. Quase certeza. Pro-herde. É o programa. Olha o cara correndo até agora. Olha ele ali. Mano, eu tenho que ir lá trocar de roupa. Senão vai dar ruim pra mim, velho. Aquele cara tá correndo até agora ali, velho. Tá, deixa ele indo pra lá. Pro hospital, eu sei onde que ele tá indo. Deixa ele lá trocar a roupa. Putz, tá dando merda ali, hein. Tá dando merda ali em cima, hein. Ó, tá dando merda lá em cima, hein. Hum, deu ruim ali, velho. Tem uns caras diferentes ali, hein. Hum, a favelinha tá fechadinha pro outro cara, hein. Dois caras ali, dois caras de moto ali, ó. Poderia eu mesmo pegar esses caras, né. E aí, irmão. E aí, mano. Vai, Dil, desceu. Desceu, desceu, desceu. Desceu, perdeu. Desce, desce, vai. Tranquilo, cacete, desce. Ué, só pra bater, só pra minha moto aí, Dil. Só pra moto laranja, Dil. Só pra moto laranja, Dil. Sobe lá. Comunicação cortada. Na moto laranja. Na moto laranja. Na moto laranja. Tranquilo, tranquilo. Coelho vermelho, pega a moto dele ali. Ensina com a moto. Vai, Dil, vai. Ensina com a moto aí. Ensina com a moto. Beleza, irmão. Vocês não me revistaram. Vocês estão fodidos. Ah, que delícia. Não me revistaram. Quero que eu tinha aí, tio. Tranquilo, irmão. O cara tá em pé na moto, velho. Quem me revistou ainda isso. Fica pra trás, vai. Poderia dar um T na cabeça dele aqui, né? Agora eu não sei se pega. Hum, cara. Eu poderia dar um T na cabeça dele aqui. Agora eu não sei se pega, velho. O cara tá em pé, velho. É isso que é foda. Eu não sei. Hum, eu não vou me arriscar, mano. O Matinha tá meio lerdo, hein, irmão. Pô, mano. É foda, né? Mas é assaltante aí, tá ligado. Mas a moto tá foda. Ok. Mas eu não tenho nada, mano. Pegou o cara errado. Tranquilo, mano. Só fica quieto aí. De boa. Olha isso, velho. Olha tanta merda que tá dando, mano. Aí, mano. Ficou com a mão levantada aí, hein. De boa, de boa. Ó. Seguinte, Deus. Tu vai entrar ali, ó. Tu vai entrar bem aqui. Segue nós, segue nós, segue nós. Tranquilo. Segue. Ah, meu Deus, velho. Então tá merda, velho. Não dá pra acreditar isso, não, mano. É muita mentira pra convite só, velho. Vai, vai. Vem pro cantinho, bora. Vem pro cantinho, bora ele. Vamos indo, velho. Arma tá na tua cara, hein. Tranquilo. Vai, costa ali, ó. Na porta ali, ó. Costa no cantinho ali. Vou ver o que o senhor tem aí. Tem nada. Nossa. Filha da puta. Essa pistola aí, tio. Segurança, né? Filha da puta. Vai, vai minha pistola, velho. Filha da mãe, bicho. Três é foda, né, guys? Eu tinha como... O que que eu ia fazer com o três? Tá, tio. Segurança, né? Exatamente, senhor. Tem que andar, né? Só perguntei pra tudo. Tem importe, cara? Não, senhor. Ah, né? É, né? Segurança, hein? Igual a todo mundo aqui, né, pô. Tem que andar armado, né? Segura aí, pera aí. Cara, a primeira vez que eu ando a capô de uma arma. Eu já tô perdendo ela, velho. Pô, amigo meu aí, teve uma V6 desgraçada, mano. E caralho. Porra aí, mano. Segura aí, rapidinho. Tranquilo, tranquilo. De boa, de boa. Nosso problema não é com você, tá ligado? Também é com o governo aí. Não, não vai te matar, não vai fazer nada. Se você cooperar aí... Ih, sua vida vai ser salva, entendeu? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, mano. Puta que pariu. Tinha gente lá na favela e agora tem esses caras aqui, velho. Eu, espera só mais um pouquinho. Aguenta aí, tá bom? Ok. Seguinte. Acompanha aqui nós. Vamos lá, né, mano. O que que vai dar isso aqui, mano? Os caras levaram a minha moto. Olha o prejuízo que tá dando pra cara. Sempre com a mão levantada. Correto. Levaram a minha moto. É o seguinte. Pera aí. Você vai deixar sua moto aí. Calma aí. Os caras atrapalhados, sabe nem o que que tá fazendo. Você vai deixar sua moto... A moto é nossa agora. Você não lembra de nós? Você não lembra da nossa voz, entendeu? Tá de boa. Você nunca viu nós, beleza? Ninguém, ninguém viu ninguém. Beleza, ó. Tá ligado, né? Tranquilo, tranquilo. Filha da puta, levou minha moto. Pode ir. Tranquilo. Pode ir. Levou minha moto, mano. Nem ferrando, velho. Caralho. Os caras levaram minha moto, velho. Aqui tem saída, né? Tem saída, velho. Filha da mãe, velho. Levaram minha moto, velho. Agora o bicho vai pegar, mano. Pra esses caras, hein, tio. Eu vou atrás deles, mano. Você acha o que que eu vou deixar? Já entra aqui. Já vou sair lá na garagem, mano. Nossa senhora, velho. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Mandei a mensagem pra ele aqui, mano. A gente vai pegar esses caras, velho. Ah, se vai. Puta que parana. A gente vai pegar esses caras, galera. De algum jeito a gente vai pegar, mano. Então é o seguinte. Deixa aquele like, compartilha. É, mano. No próximo vídeo eu acho que a gente vai pegar esses caras, mano. De algum jeito a gente vai pegar. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E hoje que eu vou muito ruim, velho. E fui, mano. E aí E aí E aí E aí